É inevitável que muitas vezes em nossas vidas não estamos vivenciando o presente. Estamos pensando em milhares de coisas que nós deveríamos ter feito, ou em coisas que teremos que fazer. Ansiedade, depressão e inúmeras outras doenças que são potencializadas com a automação de nossas vidas, de não estar presente no seu agora. Quantas vezes você já foi correr e acabou lembrando daquele boleto que você tem que pagar ou pior, lembrou que já passou o dia do vencimento, ou foi pedalar pensando que tinha que voltar logo, pois tem aquela reunião no trabalho. Mindfulness resume a você estar presente no seu agora, a estar consciente e coerente no presente. É correr e pensar no correr, é pedalar e pensar no pedalar. Sejam bem vindos ao Triathlon Channel, e hoje eu vou falar sobre Mindfulness, Meditação no Esporte. Muitos tem horror ao ouvir falar em meditação, ainda mais no esporte, porém posso te afirmar que para você meditar você não precisa ser um monge budista ou ficar na posição de lotus. O que você precisa é querer aumentar a sua consciência em relação a você. Quando digo você é em relação a mente ou corpo, pois os dois estão ligados e um reflete no outro, em porções diferentes em cada ser. A Meditação Mindfulness, conhecida também como Atenção Plena, é você prestar atenção de propósito no momento presente, sem julgamentos, é observar o pensamento e não ser corrigido por eles. É entender que um sentimento é apenas um estado passageiro, e por isso não pode definir seus atos. Hoje a meditação é uma prática estudada e comprovada cientificamente, por inúmeros estudos, aprovando seus milhares de benefícios, como o baixo índice de stress, baixo índice de depressão, ansiedade e também o aumento da produtividade e da performance esportiva. Mais em relação ao esporte, como meditar? Imagine a sua próxima corrida, pedalada ou qualquer outro esporte. Foque na acessibilidade do seu corpo, no movimento da técnica que você está executando, em sua respiração. Esqueça o tempo, esqueça o que veio antes ou o que vai vir depois do treino, contemple aquele pequeno horário que você está cuidando de você mesmo, e esteja presente a cada KM. Uma dica, use essa meditação nos treinos de base, para preparar o corpo e a mente, você pode também fazê-la caminhando, ah, e caso você perca o foco, em alguns momentos é só retornar a meditação. E você, o que acha de experimentar essa técnica nos próximos treinos? Inúmeros ultramaratonistas usam o Mindfunds como a principal estratégia psicológica e física para enfrentar suas provas. Galera, é isso, muito obrigado por mais um vídeo aqui do canal, e para a gente continuar fazendo esses vídeos, eu preciso que vocês compartilhem e se inscrevam no canal, fui! Tchau! Tchau!